Eita, pela história dela, ó, ninguém precisa me ajudar, ninguém precisa me ajudar, questão não, é ela mesmo que faz a vida, mas, pronto, já fez, né? Falar no chão assim, pra fazer foto e longe, rapaz, menina, olha, a melhor divulgadora tá aí, sabe por quê? Eu vou dizer, que não larga não, não trepeze, não larga, larga não. Eu brinquei na areia desde que nasci, mas vai me ensinar a esquiar? De certeza, Daniel, olha, a gente vai bater, né? Até lá, nos ópios suíços, viu? Parece que ficou mais grande aqui, não foi? Eu vou falar, uau, 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 uau. Cavalo. Nenhum. Boa tarde, amigos, Instagram, vocês lembram, né, que eu combinei com vocês, que eu escolhi um de vocês aqui pra passar uma tarde com a gente, pra fazer o passeio, e aí eu já tinha escolhido, e comentei com vocês também que seria hoje, vou compartilhar com vocês, vou apresentar pra vocês, né? E ela já chegou aqui, e eu vou apresentar pra vocês, tá aqui, ó, com a Daniel, com a minha família, com a minha mãe, todo mundo tá aqui, e o tanto de gente que vai. E a gente vai compartilhar com vocês. A amiga, ela tá super nervosa, tá aqui, né? Toda nervosa, tá tremendo, tá vendo o táxi, a bichinha, tá tremendo, tá congelada. Ô, meu Deus. Tudo bem? Tudo. Prazer, viu? Obrigada pelo carinho. Pede sua mãe. Vamos lá, porque é... Tá de massa, né? A gente já conhece minha família, né? Já conhece todo mundo, né? Já conhece todo mundo, né? Tá de massa, né? Tá de massa, né? Tá de massa, né? A gente já conhece que eu já filmei, eu já filmei todo mundo, já. Amor! Ó, a gente começou por aqui, a gente tá atrás do projeto da mãe, um projeto muito lindo, né? Vou mostrar um pouquinho pra você. Olha como ela tá linda hoje, né? A minha irmã mais nova, que arruma ela. Ô, meu Deus. Já é a terceira vez, né, amores? Ave Maria, com máscara, ela morre. Tá muito quente. Quente demais. Essa outra parte aqui. Pena que ela que tá dormindo, né? Não pena. Ó, ia endoidar com os peixes. Tentar não balançar muito pra vocês. Ó. Tá muito bonito. Todos os anos que a gente vem pra casa, a gente passa aqui. Ó, pra gente, muito incrível e tudo muito bonitinho. Muito. Muito. Ô, meu Deus. É gelada, mas são muito humildes. Você tem irmãs? Não. Filha única. Filha única. A mãezinha tá aqui do lado do canal, parece que... Taruga, gigante. Olha a outra lá, mãe. Ele acorda já. Tá doidinha pra mostrar a ele aqui. Vai ficar também querendo um lá, pra levar. Ó, meu Deus. Ela defende os comentários, ela comenta tudo várias vezes. Ela é muito engajada. É babado, hein, Bruna? Obrigada, meu carinho. Eu amo. Você já veio aqui alguma vez? Nunca, primeira vez. Tá gostando, hein? Eu tô. Amiga do Instagram que tá aqui. Tá gostando, parceiro? Amiga, amando. Você é maravilhosa. Gostou do almoço? Ah, eu adorei almoçagem na casa dela, viu? Adorei, menina. Eu vou levar ela pra minha casa, enquanto você tá na Suíça. Tá gostando, ó. Aí gosta, igual a Eric. Gostando de peixe. É barraza, né? Vou rapitar a Eva de você. É barraza. É, vai top. Minha gente, vocês não tem noção de como Eva faz a comida gostosa. Bem temperada. Eu amei, 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 amei. Ó, é uma delícia. Uma delícia, amei. É uma delícia. Eu amo. Quando eles querem que o peixe acuma ela ficar, quando eu gasto peixe. Mas é lindo, meu amigo. É. Olha que coisa da costura. Que gostoso. Ele vai passar já já. É esse? Então é o que? Esse, esse, esse. Gigante. A vermelha de água doce. Ai, que coisa que era assim, né? Me conta, e esse gigante? Que passou lá embaixo? Chareu, chareu d'água doce, ou d'água saudável. Aqui era um gigante, viu? Deve ser uma delícia ali, olha, né? Passar. A chave pra eu também, isso tá grande. Eu gritei. Vê se passa o peixe. E eu gosto a raia. Ave Maria, não. Peixe muito grande, mas não a raia. Estou empolgada por fazer os vidinhos dele. Eita, é um peixe gigante. Ave Maria. Grande, né, o peixe? Ave Maria. Amor. Mais grande como o meu, Câmara. É pra passar a tarde com a gente, passeio, e eu vou dar pra ela. Eu tenho dois. Ai, como eu uso sempre, vocês gostam? Ai, eu escolhi ela pra dar. É o meu que eu uso sempre. É o meu que eu uso sempre. O que é isso? Finalizado. Peixe, amor. Peixe. A gente acordou agora. É o meu que eu uso de peixe. 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 BABY CHAKETO! BABY CHAKETO! BABY CHAKETO! Lébra? do baby shark como é o nome parece que lá atrás tem a casinha quem é pince pince meu amor acabou de acordar pince outro cartaruga coisa linda é pão tem que ver eles vamos vamos olha como fica alegre olha que alegria quer topar nele quer topar nele quer pegar ela foi pegando a ida pra casa do pai já vê já está indo já prometava que ela estava não 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 essa delícia pra gente foi qual o nome cocada cocada queijada eita delícia obrigada piu-piu não piu-piu não piu-piu tá em casa piu-piu pega um pato e não leva pra ela piu-piu pega um pato e não leva ela vamos hoje de manhã não sobrou o quinto agora o pato não sobrou o quinto nem você é doidinho pra pegar vamos ver se ela vai pegar vai lá pega se eu pegar um eu pego se eu pegar um eu pego se eu pegar um eu pego